Eucaristia, o pão da vida, já nas lojas em DVD. Não pode, porque o coração da igreja, e no caso específico da igreja católica, é a Eucaristia. A vida das comunidades, a vida das fraternidades, das dioceses, das paróquias, das capelas, e todos os lugares se alimentam da Eucaristia. Desde a igreja primitiva, a Eucaristia é o sacramento da reunião, do encontro, da unidade, da atração. Enquanto existe mesa, existe encontro. É o banquete da palavra, o banquete da presença, o banquete onde a fé faz a transposição da matéria no corpo do Senhor. Então a igreja não pode viver sem a Eucaristia, porque é o próprio Deus chegando, se fazendo presente. O mesmo Deus que um dia disse, eu tive fome e me desce de comer, tive sede e me desce de beber, é o mesmo Deus que cada dia diz, tomar e comer, tomar e beber. Além disso, a igreja precisa do rito. E rito não é rotina, mas é a repetição constante do mesmo, para que um dia a gente se encontre com a verdade que está sendo dita. Então se todo dia a igreja repete, tomar e comer, tomar e beber, este é meu corpo, tem um momento que nós vamos entender e entendemos realmente o que é trazer Deus para todos os tecidos do corpo e da alma.